Beleza galera, eu voltei e galera, ontem foi um dia meio intenso pra mim, tá? Eu tava gravando o vídeo e enfim, aconteceram algumas coisas, de repente eu conto em algum outro vídeo e enfim, voltamos né? Deixa eu redescobrir aqui que ponto nós paramos Eu não me lembro o que nós estávamos construindo galera, vamos dar uma olhada aqui Tem mais zonas pra eu ter que popular? Acho que não né galera? Vamos dar uma olhada aqui no que que essas pessoas estão querendo Elas... necessidade um pouquinho mais de fazenda de Citizen Farm Ah, de fato eu tenho poucas aqui Não, na verdade não, na verdade não, tem duas aqui que não estão ocupadas Citizen Workshops tá ok, Market Shells também, talvez eles estejam pedindo um pouco mais Então ok, vamos colocar isso um pouquinho aqui de... Não, tem algumas fazendas sim que não estão ocupadas, tem sim, tem sim E aqui em cima nós temos os Market Shells também que não estão todos ocupados Não estão todos ocupados, como vocês podem ver ali O que que daria pra fazer? Daria pra colocar mais um pouco aqui ó, nessa região Tá, pra colocar... Poderia fazer até assim né, ficaria da hora Pra vir até aqui e depois mais um aqui ó Só pra ficar bonito E alinhado aqui tá, perfeito Ok, legal, deixa essas coisas acontecerem galera E lembrando que a maior parte... O que eu preciso fazer muito agora mesmo são essas muralhas tá, Mood Wall Ah, basicamente nós precisamos de Mud pra fazer isso E nesse momento, se não me engano, dá até pra olhar aqui no estoque Eu acho que eu tenho... Eu tenho algum Mud né Eu tenho algum Mud, então o que que falta galera? Falta Builders Com certeza falta Builders tá Deixa eu até clicar aqui, cadê os Builders? Estão aqui Eu provavelmente vou ter que contratar mais alguns Builders Eu tenho dinheiro pra isso, vou contratar o máximo de Builders possíveis aqui Deixa esses caras trabalhar nas construções das Mud Walls Nossos Gates e coisas desse tipo aqui, olha só Eles não começaram aqui O que que esses Builders tão fazendo? Sério? Onde eles tão indo? Cadê esses caras? Em teoria são esses caras aqui Esses aqui, eles entram lá dentro Beleza, e aí? E aí? Vocês não vão trabalhar, é isso? Não tão afim? Tá bom então né? Tá bom então? Ok Deixa eu dar uma olhada, deixa eu clicar aqui de novo Ver o que que eles tão demandando Citizen Farm A qualidade da casa tá boa O acesso à água não tá legal Eu preciso muito de Wells aqui, coisas desse tipo Isso aqui tá tudo em construção Cara, as construções realmente não estão funcionando Será que tá faltando alguma coisa? Tem o Mud Pit, tem o Bricks E eu tenho Builders Deventualmente eu tenho essas coisas Então isso tá ok Se não me engano eu fiz um transporte desse que tá aqui do lado Eu poderia contratar mais algumas pessoas Para os transportes aqui também De repente acelera esse processo de construção Temos o Porto que não necessariamente eu quero fazer agora Ah, e essas outras coisas aqui também por enquanto não Ah, isso aqui são os templos também não O que é isso? O posto de guarda Noops Ah, o que é isso? Consegui colocar um no meio aqui? E isso funciona? Isso funciona? Parece sentido? Vamos colocar um no meio aqui então Eu quero descobrir se isso aqui vai funcionar ou não Ah, não funciona, ok Preciso de um canal Ok, ok, ok Aí faz sentido Tá, eventualmente nós vamos construir alguns canais aqui Por enquanto não Ah, seria da hora trazer um canal de água daqui até lá em cima Assim seria bem da hora De repente a gente vai fazer isso Mas não agora Ah, isso aqui são nossas muralhas Perfeito E... E ok, é isso Não tem muito o que fazer não galera Realmente tá correto aqui Ao menos a minha interpretação tá correta Deixa eu traçar um caminho daqui pra cá Na verdade vocês vão ter que fazer assim Aí por enquanto dá pra passar aqui Mas daqui a pouco não vai dar mais Quero que vocês, se possível Usem esse caminho aqui Que é um pouco mais interessante Daqui a pouco isso aqui vai estar cheio de muralha Então vocês não vão conseguir passar por ali Então, ok Não consigo apagar o caminho Consigo Yeah Deixa eu apagar esse caminho aqui E tentar forçar com que eles atravessam aquele caminho lá Yep Funcionou galera Funcionou Aparentemente traçar rotas Faz sentido pros caras Perfeito Como que eu tô de dinheiro? Tá ok Estamos sustentando Daqui a pouco vem mais uma Mais uma colheita As fazendas aqui estão ok Perfeito Demanda A qualidade de vida tá ok Falta templo E falta comércio Eventualmente nós vamos ter isso Falta um pouquinho de Citizen Farms Quem sabe daqui a pouco Esses lugares produzindo money tá mais do que ok Produzindo clay aqui também tá mais do que ok Clay galera São... Falta trabalhadores aqui na verdade Vamos clicar aqui de novo Deixa eu ver como que tá a questão de população aqui Tem muita gente trabalhando com trabalho privado Basicamente ninguém que está sem trabalho Eu tenho 92 trabalhos disponíveis Tá chegando mais 27 pessoas daqui a pouco Dá pra eu ver... Ah! Dá pra eu ver a galera chegando E aí galera? Chega aí ó É nóis Olha lá Olha lá galera Boa, boa, boa Gostei, gostei, gostei Da hora, da hora Por ano a nossa população cresceu bastante Olha que da hora Os caras chegam de todos os lados Gostei, gostei Bem interessante Bem da hora Bem da hora esse sistema Ok Ah... Por enquanto tá tranquilo Acessa a água tá me preocupando tá Acessa a água tá me preocupando E tá me preocupando ainda mais O que que os builders não estão fazendo O que eles deveriam fazer Os builders basicamente não estão trabalhando Por quê? Prioridade Storage Trade Templos Produção Que isso? Água Vou colocar Prioridade em água Ah, eu posso desativar ou ativar Vou colocar Água lá em cima Pronto Prioridade em água Go, go Por algum motivo eles trabalham nas fazendas Aqui também Vamos ver se eu consigo fazer Alguma coisa acontecer aqui Eu realmente não estou entendendo O que que tá rolando com esses caras Ah... As muralhas são por último Não, muralhas Pode ser primeiro que o canal Segurança Não Pode ser primeiro Trade Deixei Templos Produção Storage Transportes Ok Interessante Interessante Ainda não entendi Por que que minhas coisas Não foram construídas Galera Eu sinceramente Acho Tá Sinceramente acho Que tá faltando Small Warehouse Aqui você coloca clay Coisas desse tipo Eu deveria contratar mais pessoas Pra cá também Pra continuar estocando melhor As coisas aqui Realmente deveria Ah... Farming Então ok Tem muito que eu posso Não tem muita coisa Que eu quero fazer aqui Agora esses builders Eu realmente O que é isso Accept mud Accept bricks Mas eles não tem nada Why? Pra onde tá indo Todo mud Que eu tenho então Não faz muito sentido Galera Por isso meus builders Não estão funcionando Definitivamente não estão funcionando Até agora Eu estou sem Acesso a água Por exemplo Tá Isso aqui Foi uma das coisas Que eu coloquei Pra construir Desde o início Deixa eu dar uma olhada Aqui só um segundo Galera Eu... Ah Caramba Eu tenho que comprar As mulas galera Eu esqueci completamente Uau Eu mandei muito mal Eu tenho que comprar As mulas Se eu não comprar As mulas A coisa não vai andar Tá Se você não comprar As mulas Oh Eu gastei todo O meu dinheiro That's not good That's not good Eu gastei muito dinheiro Comprando mula A gente vai falir Oh god Alguém Alguém Oh god Mas estava faltando Comprar as mulas Galera É verdade Sem as mulas Eu não consigo transportar As coisas Sem transportar As coisas As coisas Não são construídas Tá Básico Assim Oh god Vai faltar Grana Vai faltar Vai faltar Grana Vai faltar 136 Tomara Uau Holy cow Vai morrer gente Galera Vai morrer gente Porque o Aka Gastou todo o dinheiro Dele em mulas Será que tem como Eu vender as mulas Agora Eu quero vender Tem como Vamos vender Umas Cinco mulas Aqui Ok Vamos ter uma grana Aqui pra Pra dar uma segurada Pronto Depois eu recompro elas Ainda bem que tem como Eu me vender Beleza Agora as coisas Estão sendo construídas Agora as coisas Estão sendo construídas Finalmente As coisas Estão sendo construídas Sem as mulas Eu não consigo carregar Os itens Que eu preciso Basicamente Estão nessa região Aqui E uma vez Que eu consigo carregar Esses itens De um lado Pro outro Daí sim Minha produção Começa A rolar Uau Olha só Olha a primeira barreira Aqui Olha que bonito Isso aqui Agora sim Agora sim Agora tá bonito Agora tá bonito Agora tá bonito Deixa eu vim aqui Inclusive Construction Materials Produção Eu acho que Produção é um pouco Mais importante Do que É É Eu acho que Alguma coisa assim Um pouco mais importante Tá Essa aqui é a ordem De prioridade Eu gosto mais Dessa ordem De prioridade Aqui Ela é um pouco Mais importante E a partir do momento Que tem produção Aqui Eu quero pegar Todo esse dinheiro E colocar lá Comprar mais uma Mulinha aqui Enquanto isso Vamos comprar mais uma Também 700 de comida Ali Tá tranquilo Eu acho Dá pra passar mais um mês Vamos comprar mais Uma mulinha Ok Várias mulas Andando pra lá e pra cá E agora as coisas Estão acontecendo Finalmente Caramba galera Tinha esquecido Completamente Daquilo ali Ok Ok Gostei 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 Muito interessante Falta mud aqui Pra fazer Bricks Isso aqui falta De repente Seria interessante Ter outro centro De transportadores E colocar prioridades Diferentes Esse centro Esse centro Por exemplo Ele tá Responsável Ele tá responsável Para carregar Coisas Até o Storage E o outro centro Fica responsável Para carregar Entre centros De produção Isso faz Muito sentido Na verdade A galera Tá vindo aqui Tá pegando O clay Deles aqui E indo Estocar Afinal de contas Eu acho que Eu não tô usando Barro Pra fazer nada E eu preciso Muito começar A fazer meus Tijolos Pra que eu comece A fazer Minhas Minhas Wells Aqui né Onde nós vamos Abastecer a cidade E água Mas normalmente As coisas estão acontecendo Gostei 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 Galera Eu vou encerrar Vou encerrar Esse episódio aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pedindo por mais episódios Vai ser bem interessante Trazer mais episódios Desse jogo O jogo Não tem muita coisa Ele tá em early access Mas o próprio desenvolvedor Conversando comigo Ele falou que pretende Colocar pesqueiros Enfim Um monte de coisas Que ainda não estão no jogo Mas que já estão No radar dele Pra que ele coloque As coisas começam a acontecer De forma maravilhosa Aqui tudo bem Mas que é um prazer Ter vocês comigo Meu nome é Waka Muito obrigado Por ter me assistido Aquele abraço Até mais Tchau